Fala pessoal, aqui é o Thiago Tesma e nesse vídeo nós vamos aprender como nós podemos criar um negócio digital do zero para que ele chegue a um faturamento mínimo de 100 mil reais por mês. Como nós podemos fazer isso? Como pessoas comuns estão fazendo isso em todo o Brasil, em todo o mundo. Legal? Então eu quis simplificar aqui os passos, né? Claro que tem muitas estratégias, muitas técnicas para você alcançar esse resultado, que não é fácil, não é milagroso, mas é possível sim, tá? Mas eu resolvi compartilhar com você os três principais passos, tá? Os três principais passos para você alcançar no teu primeiro negócio digital pelo menos 100 mil reais em 30 dias. Legal? Então vamos lá. O primeiro passo é você identificar o nicho. Qual o nicho que você vai trabalhar, qual o ramo que você vai trabalhar, do que você vai falar. Pode ser você, pode ser a sua esposa, o seu marido, pode ser um experto no assunto, enfim, você pode escolher, né? Quem vai ser uma pessoa ou um experto ou vai ser uma empresa, tanto faz. Nós vamos criar um produto digital. Só para lembrar, o que é um produto digital? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, para você ler, enfim, todas as opções de negócios digitais. Que pode ser um curso online, pode ser um e-book, pode ser uma consultoria via Skype, pode ser uma sessão de coach online, enfim, tudo que utiliza a internet aí como entrega desse produto, como a criação é um produto que não tem como pegar ele na mão, né? Então é um produto realmente online, é um produto digital. O primeiro passo, então, é identificar esse nicho. Qual é a melhor forma, Thiago, de encontrar o nicho que eu vou trabalhar, de como eu vou trabalhar? E eu vou agora para o meu computador para explicar para vocês como eu faço isso na prática, legal? Você vai numa ferramenta chamada Planejador de Palavras-Chaves do Google, que ele mostra a média de pesquisas mensais de cada palavra-chave, o que as pessoas estão pesquisando no Google. Então, o teu produto digital, ele vai fazer o quê? Ele vai resolver uma dor ou alcançar, fazer a pessoa alcançar um desejo. O que é uma dor? Thiago, eu quero resolver isso, eu quero ficar mais magro, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero resolver um relacionamento ou alcançar um desejo, eu quero viajar mais, gastando menos, eu quero fazer isso. Então, você vai identificar bem o nicho que você quer trabalhar e qual a dor que o seu produto vai resolver ou deseja aí que ele vai ajudar a pessoa a alcançar. Vamos supor que eu trabalhe com finanças e vou colocar aqui, vou colocar algumas palavras aqui. Por exemplo, como ganhar dinheiro, vamos colocar sair das dívidas, por exemplo, educação financeira, enfim, são algumas palavras. Eu vou colocar aqui e eu peço para o Google me trazer algumas ideias de palavras que estão sendo pesquisadas diariamente no Google para eu criar o meu nicho, legal? Então, vamos ver aqui algumas palavras-chave. Nós temos aqui como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro na internet, trabalho em casa. Você vê que tem várias palavras e isso funciona para qualquer nicho. Se você colocar aprender música, aprender idiomas, qualquer nicho, tá? Aí você vai procurar o que tem muitas buscas, que seja uma dor específica e aí você vai criar, então, vai definir o nicho que você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com o nicho de dinheiro e o nicho que eu vou trabalhar vai ser, por exemplo, vamos pegar uma aqui bem diferente, dinheiro em casa, como ganhar dinheiro e investimentos. Pode ser, putz, tem bastante gente procurando por investimentos, então, como investir o seu dinheiro, esse vai ser o meu produto, tá? Então, decidir meu produto, como investir o seu dinheiro, então, é um nicho de finanças e tal, educação financeira. E o segundo, você vai, então, criar o produto, tá bom? Criar o produto. E esse produto, aí você vai escolher o formato, se você quer entregar ebook, se você quer fazer uma sessão de coach com essa pessoa, ah, vamos supor que a pessoa não sabe investir, tem o dinheiro guardado, se ela deixar esse dinheiro na poupança, ela vai perder o dinheiro, não vai render legal, você pode fazer uma sessão de coach, cobrar por hora e vender a sua hora para, enfim, dar essa consultoria. Ou você pode fazer um curso online, ensinando as pessoas a investirem o seu dinheiro. Ou você pode criar um ebook com as listas dos melhores investimentos no Brasil, imóveis e tal, onde comprar, como comprar, como pagar menos e tudo mais. Então, nós vamos fazer parte de criação de produto, identificar o seu público-alvo, enfim, ele é um pouco mais detalhado, eu tô indo bem rápido para simplificar bastante esse vídeo, só para te dar uma visão geral de como você pode criar esse produto. Então, defini o meu nicho, baseado aqui nas pesquisas, criei o meu produto e agora é o simples, eu vou divulgar o meu produto. Tá? Divulgar o meu produto. E aí, você vai divulgar o produto digital aonde? Muito mais fácil pela internet, você pode divulgar para o outdoor, para a TV, sim, você pode divulgar e vai ser ótimo se você conseguir. Mas a internet hoje, ela é um dos meios mais baratos para você divulgar os seus produtos e serviços. E é muito disso que eu falo aqui no canal do YouTube, no meu Facebook, eu falo sobre o Google AdWords, que é uma plataforma que ajuda empresários a divulgar os seus produtos e serviços. Então, você vai anunciar no Facebook, você vai anunciar no Google, você vai criar um blog para gerar marketing de conteúdo, vai divulgar no Twitter, vai divulgar, enfim, aí você vai fazer parceria com outros blogs para divulgar esse produto. Se o seu produto, ele tiver uma oferta muito boa, ou seja, o preço, ele realmente for um preço bom, ele entregar para as pessoas aquilo que você prometeu e tudo mais, com certeza você vai ter sucesso nesse produto. Legal? E aí, o que você vai fazer para alcançar 100 mil reais por mês? Qual é a mágica disso? É claro que não é fácil, tem que ter investimento, tem que estudar essa questão, mas como é que eu faço para alcançar 100 mil reais? Eu gosto de fazer cálculo. Vamos supor que meu produto custe mil reais. Eu fiz um curso de investimentos e tal, fiz uma página de vendas, no vídeo eu explico como você pode multiplicar o seu dinheiro com investimentos e tudo mais, o que eu posso fazer? Eu vou lá e vou calcular. Se tem 30 dias e eu quero vender todo dia, mil, se eu vender 100 em um mês, eu vou ter 100 mil reais em 30 dias. Agora eu vou calcular aqui para saber, 100 dividido por 30, isso me dá aqui 3 cursos, ou seja, olha só, eu tenho que vender 3 cursos, 3,3, então eu vou botar 3, alguns dias 4, 3 cursos por dia, eu vou alcançar 3 ou 4, vou botar 4 aqui, 4 cursos por dia, eu vou alcançar 100 mil reais de maturamento. Ah, o meu produto custa 500 reais, você vai fazer o mesmo cálculo, custa 230 reais, custa 200. E aí você vai divulgar o seu produto com essa meta, eu preciso vender 4 produtos por dia, eu preciso vender 10 produtos por dia. E assim é o seu trabalho, todo dia divulgar esse seu produto, seu serviço, seja lá o que for, se está, enfim, vendendo. Show de bola? Então, muita gente tem uma dificuldade de criar esse produto, de trabalhar, de entender realmente todas as estratégias desses 3 passos, tem muito mais estratégias, enfim, não é tão simples assim, eu quis passar só uma visão geral, mas eu acredito que esse conhecimento pode mudar a vida de qualquer pessoa, porque mudou a minha, eu não tinha noção disso. Inclusive, eu vou recomendar um livro que se chamou Mensageiro Milionário, de Brandon Bruchard, vou colocar o livro aqui, pelo menos a capa, Rafa, pode botar aí. E esse livro, eu recomendo que você leia ontem, porque ele fala exatamente as oportunidades sobre negócios digitais, trabalhar com conhecimento. Legal? E se você está vendo esse vídeo, antes do dia 6 do 11, no domingo, eu vou ter um convite para você. É um convite para você participar de uma aula ao vivo, comigo e com o Bruno Pinheiro. Essa aula ao vivo, eu vou abrir o jogo. Como é que vai funcionar? Eu vou abrir as minhas campanhas, eu vou abrir as minhas estratégias, eu vou abrir os meus projetos online, para que você veja na prática como que nós montamos aqui, nas minhas empresas, produtos de R$100 mil por mês, no mínimo. Então, o que acontece? Há mais ou menos um mês e meio atrás, nós criamos um produto do zero e ele já atingiu esse faturamento aqui até um pouco mais. Uma dica, então, para a gente sair. Antes de sair, só lembrando, para você participar dessa aula ao vivo, é só você clicar no botão aqui embaixo, tem um linkzinho aqui embaixo da aula, você vai colocar seu nome, seu e-mail e pode participar gratuitamente. Vai participar eu e o Bruno Pinheiro sobre negócios digitais. Domingo, dia 6 do 11, às 8h30 em ponto. Então, sim, vai ser uma aula com certeza única, é uma oportunidade incrível para você aprender junto com a gente. E uma dica que fez aumentar o nosso faturamento aqui, que é a última dica para fechar esse vídeo. Quando a pessoa compra um produto, ela está ainda naquele momento de compra e ela está, vamos chamar assim, no feeling para comprar mais produtos, porque ela já passou o cartão uma vez, passou a barreira de passar o cartão, ou imprimir o boleto, e ela pode comprar mais produtos. No nosso amigo do Conversão Extrema, a gente lançou um upsell, que é, depois do produto principal, imediatamente eu já ofereci um outro produto complementar a esse produto. Então, vamos supor, esse produto custa R$1.000,00, e eu ofereço mais um que custa R$500,00. Em média, 25% das pessoas vão comprar esse produto, porque eles querem comprar o pacote completo. Caraca, já R$1.000,00 eu quero comprar esse upsell, eu quero comprar, pode ser um evento ao vivo, pode ser uma sessão de consultoria com você, pode ser um outro curso complementar, então tem o curso de investimento, e esse aqui pode ser um curso avançado de ações, por exemplo. E isso aqui foi responsável de crescer o nosso faturamento em 10% a 15% no último lançamento do Conversão Extrema. Ou seja, quando você oferecer um produto, já tem um outro para oferecer, que com certeza vai te ajudar para alcançar esse faturamento, até um faturamento maior que R$100.000,00. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo e não se esqueça, no próximo domingo, dia 6 do 11, às 8h30, se inscreva aqui embaixo e nós vamos nos encontrar ao vivo para discutir esse universo de negócios digitais. É isso, a gente se fala e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!